E olha, a gente fala tanto, mas tanto de acidentes de trânsito aqui na região, né? Você que acompanha o nosso SBT interior, realmente percebe que essa quantidade de casos tem aumentado. E as motos, muitas vezes, são as protagonistas, viu? Esse ano, em média, a cada oito horas, um motociclista morreu em acidentes em avenidas e estradas de São Paulo. É muita coisa, gente. Tem que ter consciência, viu? Dados do InfoSiga mostram aí que 42% das vítimas são jovens com idade entre 18 e 29 anos. Metade dos acidentes acontecem na parte da noite. É tão preocupante, mas tão preocupante mesmo, que o governo do Estado e o Detran lançaram essa semana uma campanha de conscientização. Eu quero compartilhar com você que está me assistindo um desses vídeos. Vamos ver juntos? Pilotar sem capacete. Imprudência. Costurar no trânsito. Imprudência. Andar em alta velocidade. Imprudência. Só este ano, foram 566 mortes de motociclistas no trânsito em todo o Estado. Imprudência na moto mata. Respeito à vida. São Paulo dirigindo com responsabilidade. Detran e governo do Estado de São Paulo. Estado de respeito. A gente sabe que a quantidade de motos não para de crescer. As montadoras vão produzindo e não se preocupam, né? Com toda essa questão da conscientização. Por isso que é importantíssimo. Por isso que o nosso SBT interior sempre abre espaço para esse tipo de mensagem para quem está em casa. Pessoal, quem está de moto acaba se transformando aí no próprio para-choque, porque é um veículo que deixa a pessoa muito vulnerável. Por isso que tem que ter muita consciência no trânsito. Tem que evitar manobras arriscadas. Quem está pelas ruas da região tem visto tanto, né? Motociclistas que cruzam aí as avenidas e ruas muitas vezes sem ficar atento à questão da sinalização. Muitos que ultrapassam pela direita. Enfim, vamos ter tranquilidade. Os motoristas têm que respeitar os motociclistas e os motociclistas têm que também perceber o lugar deles no trânsito. Por isso que a gente sempre reforça esse tipo de orientação aqui no nosso SBT interior.